Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Eduardo, professor de natação e estou aqui mais uma vez para dar mais algumas dicas de exercícios que vocês podem fazer em casa. Escolhi como objetivo essa semana treinar a saída dos nados, ou seja, estimular a musculatura dos membros inferiores, as pernas. Proponho fazer dois exercícios de ativação muscular e um exercício de fortalecimento muscular. Então é isso, espero que essas dicas ajudem vocês aí em casa e aproveitem. Valeu! Legenda Adriana Zanotto